Olá, agricultores familiares assentados da reforma agrária, camponeses, pescadores artesanais, indígenas, quilombolas, além de representantes do poder público, todos reunidos em Brasília para a 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Roberto Nascimento, secretário-executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, em nome da Comissão Organizadora Nacional da 2ª Conferência, o convite para estar aqui. Bom, qual é o objetivo, então, dessa conferência? O objetivo dessa conferência é construir um Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que leve em consideração as questões ligadas à agricultura familiar, à reforma agrária, ao desenvolvimento territorial, ao tema da participação e gestão social, a democracia na forma de relação entre as pessoas que recebem as políticas públicas e o governo, as mulheres rurais, os temas das mulheres rurais, dos jovens rurais, dos povos e comunidades tradicionais, enfim, todo esse grupo importante da sociedade e da economia brasileira, que vive, produz, vive, consome e dá ao país a sua contribuição na área do desenvolvimento, que é ligada à agricultura familiar e à reforma agrária. Nós queremos que esse, a partir desse momento, a gente tenha um plano nacional, né, com metas de médio, curto, médio e longo prazo, que permitam que daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos a gente tenha um espaço ainda maior para a agricultura familiar e para os assentados da reforma agrária dentro da sociedade brasileira e dentro da economia nacional. Dentro desse tema geral, né, que outros assuntos também vão estar em debate? Nós estamos agora chegando no ponto culminante do processo. A Conferência Nacional começou a ser realizada em maio desse ano. Nós tivemos cerca de 42 mil pessoas de todo esse público, mais integrantes do governo, que se organizaram em mais de 300 atividades por territórios em todo o Brasil, por estados, por setores, por temas. E desse processo todo, dessa efervescência democrática toda, surgiram mais de 11 mil propostas sobre o que é que deve ser estar num plano nacional de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Essas mais de 11 mil propostas foram filtradas nos estados, que realizaram conferências estaduais e chegaram até nós aqui em Brasília, até a Comissão Organizadora Nacional, 1.160 propostas. Essas 1.160 propostas foram sintetizadas em 388, que serão as propostas para o futuro que nós discutiremos nesses quatro dias. Os temas dessas propostas são ligadas à agricultura familiar, reforma agrária, desenvolvimento territorial, enfim, todos esses eixos que a gente chama, que eu já citei antes. E muitos eixos temáticos diferentes. São cerca de 26 eixos que tratam da agroecologia. A questão da agroecologia é uma questão muito importante. A transição agroecológica do modelo de produção, sair do modelo de produção convencional, ou seja, como que a gente faz isso para que se tenha não só uma alimentação mais saudável para o povo brasileiro, mas também um outro modelo de produção, não tão ligado só ao mercado e ao capital, mas também que alimente o povo brasileiro, que lhe dê mais saúde e que permita que haja um outro modelo de produção. E essa é uma mudança que não é fácil, né? Não, essa é... Por isso que, inclusive, nas propostas a gente chama de transição agroecológica, transição para a agroecologia. Que nós temos no país um modelo de produção, que é um modelo de produção mais convencional, tanto na agricultura empresarial como na agricultura familiar. E nós queremos cada vez mais que a agroecologia ocupe espaço no modelo de produção. Ou seja, que cada vez mais os alimentos feitos no Brasil sejam de matriz agroecológica, né? O Brasil tem algum país como referência nesse sentido? Olha, o Brasil é referência na área da agricultura familiar para o restante do mundo, né? É evidente que tem outros países também, na Europa, na Ásia, na própria América, que tem políticas públicas ligadas à questão da agricultura familiar e da agroecologia, no caso específico que tu falas. Mas é sempre bom dizer que o Brasil, nos organismos internacionais, é sempre um país... Referência. Referência. O ministro Pepe Vargas, ministro do desenvolvimento agrário, estava nesse momento em Roma, na FAO, falando sobre as nossas políticas para o desenvolvimento rural, as políticas públicas que são aqui executadas no país há cerca de 10 anos. Ou seja, nós temos muito campo pela frente, mas já somos referência nessa área. Bom, quantas pessoas estão sendo esperadas, né, para essa segunda conferência? A segunda conferência terá um público total de 1.500 participantes. São 1.200 delegados retirados, eleitos pelo país afora, e são cerca de 200 convidados e 100 observadores nacionais e internacionais. E daí nós temos todo o povo do campo brasileiro que estará aqui na semana que vem em Brasília, discutindo o seu futuro. Essa é uma questão fundamental da nossa segunda conferência. Se a nossa primeira conferência teve o resultado de criar uma política de desenvolvimento do Brasil Rural, que estabeleceu conceitos, enfim, essas coisas que são mais do campo teórico, nessa segunda conferência nós queremos criar um plano que seja efetivo. Essa é uma grande diferença, que traga resultados. É possível que essas sugestões apresentadas, elas se transformem em políticas públicas? Todas as propostas que têm vindo no processo todo da conferência, elas têm esse intuito, de que venham ou colaborar com o aperfeiçoamento das políticas públicas que já são executadas pelo governo brasileiro, e não só pelo governo federal, mas também pelos estados e pelos municípios, ou que se transformem em novas políticas públicas que melhorem cada vez mais e permitam que essa grande economia do rural brasileiro ligada à agricultura familiar cada vez esteja mais presente e tenha uma parcela maior de participação na economia nacional. Secretário, o que significa um Brasil rural sustentável e solidário? O que significa isso na prática? Significa um Brasil ligado a um novo modelo de produção na agricultura, por isso a sustentabilidade, que tenha uma transição agroecológica, que tenha assistência técnica e extensão rural também ligada às questões da sustentabilidade da produção. Significa um modelo de produção não tão ligado à questão dos agrotóxicos, a questão dos defensivos agrícolas, e solidário, porque tem relação direta com um novo modelo econômico que permita não só o desenvolvimento, do ponto de vista do crescimento econômico dos agricultores e das agricultoras brasileiras, mas que também seja solidário e esteja dentro do projeto nacional que o país tem. O nosso país tem um projeto que é crescer economicamente, mas é, ao mesmo tempo, incluir as pessoas, distribuir renda e ter estabilidade. Nós, que somos da área da agricultura familiar, os povos e comunidades tradicionais, os assentados de reforma agrária, tem que cada vez mais se inserir nesse processo e contribuir cada vez mais para que o país melhore, como vem melhorando nos últimos tempos. E falta muito para a gente chegar a essa realidade? Olha, se tu levais em consideração que o nosso país tem 500 anos e que nós tivemos mais ou menos 400 anos com latifúndio, monocultura, escravidão e uma agricultura ligada só para exportação, nós temos ainda um campo muito grande pela frente, porque o Estado brasileiro, historicamente, não foi criado para ter políticas públicas para agricultores familiares, para quem fosse assentado da reforma agrária, para mulheres e jovens rurais e povos e comunidades tradicionais. Então, o que vem ocorrendo no último período, com essas políticas públicas reconhecidas internacionalmente, é uma ruptura histórica nesse sentido. Então, nós estamos só no começo. Não se faz à noite para o dia, né? Não se faz só no começo, não se faz da noite para o dia, nós estamos só no começo, né, de políticas públicas que nós devemos cada vez mais aperfeiçoá-las e criar outras para que a gente tenha um Brasil cada vez mais sustentável e também solidário. Qual o papel de cada um nesse processo? Por exemplo, do governo federal, dos estados, dos municípios, né? De quem está lá na ponta, o cidadão? Nós criamos nessa conferência um sistema que a gente saiu das propostas lá dos territórios. Nós fizemos... Lá da ponta. ...283 conferências territoriais ou intermunicipais pelo Brasil afora. Dessas saíram propostas que foram para os estados. Os estados, de certa forma, as filtraram, né? Então, ficou no território aquilo que é mais ligado ao território, nos estados aquilo que é mais dos estados e veio para cá, para Brasília, para a gente discutir na etapa nacional aquilo que, de fato, tem a ver com o país todo. Nós vamos agora fazer o outro processo depois da aprovação do nosso plano, que é o plano nacional, ele orientar os estados para que tenham planos estaduais de desenvolvimento rural, sustentável e solidário e que os territórios também tenham planos territoriais. Ou seja, a gente sai lá da base, veio aqui para Brasília e nós vamos voltar lá para a base, lá para os territórios depois, para que cada um tenha o seu papel, cada ente federativo tenha o seu papel para criar esse Brasil que nós queremos no campo e que também os movimentos sociais e os próprios beneficiários das políticas públicas e não só beneficiários, mais agentes da economia rural, que são agricultores e agricultoras, saibam exatamente o seu papel em cada uma das suas áreas. A ideia é fazer com que essas conferências ocorram periodicamente? Nós devemos fazer daqui a dois anos, não uma nova conferência, mas sim um novo encontro de monitoramento daquilo que nós planejamos, colocamos no papel e que é aquilo que a gente tem conseguido levar adiante, executar enquanto política pública, porque não é só do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a agricultura familiar tem interface com muitos ministérios, nós temos com o Ministério da Agricultura, Ministério da Pesca, Meio Ambiente, Saúde, Educação, Desenvolvimento Social, enfim, são um conjunto de políticas públicas. A gente sempre diz que o tema do desenvolvimento rural, da agricultura familiar e da reforma agrária não é só de um ministério, é um tema de toda a esplanada, de todo o governo, dos estados, dos municípios. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e um bom trabalho, boa conferência. Muito obrigado pelo convite. Outras informações então na página da conferência www.desenvolvimentorural.gov.br e para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho